E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? E aí gente, como é que tá a quarentena de vocês? Conta um pouco pra mim. Eu quero saber se vocês já esqueceram de Maze Runner. Ou se você veio até esse vídeo e tá se perguntando, mas o que que é Maze Runner? Então hoje a gente vai falar sobre Maze Runner. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita também e compartilha com algum amigo pra ele ficar sabendo dessa saga, se ele ainda não sabe. E pra relembrar também os amigos que já leram, já surtaram por causa dessa saga e esqueceram dela completamente. Se você ainda não me segue nas redes sociais, aproveita que tá aqui embaixo pra vocês. Já segue lá meu Instagram, meu Twitter. Aqui embaixo também na descrição tem o meu TikTok, caso vocês queiram ver. Porque assim gente, uma pessoa engajada, uma pessoa que tá em todas as redes sociais. E bora pro vídeo. Bom, Maze Runner é uma saga de seis livros escritos por James Dashner. O primeiro livro que tá aqui na minha mão, Correr ou Morrer, foi lançado em 2009. E ele é muito bom inclusive, viu gente? Eu tô lendo outro livro agora, mas eu tô querendo pular pra esse daqui. Eu vou explicar mais ou menos a ordem, tá? Porque a ordem é uma coisa importante que eu acho que todo mundo tem que saber. A série original, assim, que foi lançada um seguido da outra, é como se fosse assim, essa é a história. Entendeu? São três livros, é uma trilogia. E aí os outros livros foram sendo lançados complementos dessa história. Então o primeiro livro é Correr ou Morrer. O segundo livro é A Prova de Fogo. E o terceiro livro é A Cura Mortal. A história começa no Correr ou Morrer e termina na Cura Mortal. E depois os livros que eu vou falar pra vocês, eles foram lançados seguidos. E aí... E aí, meu amigo, eu vou explicar. O primeiro livro, Correr ou Morrer, que é o que a gente basicamente tem que saber, né? Pra gente querer ler um livro, a gente tem que saber basicamente um resuminho, né? Do primeiro livro pra ver o que vai ser dessa saga. Ele começa com um menino chamado Thomas, que ele acorda dentro de um elevador. Ele não lembra de nada da sua vida passada, nada, nada, nada. A única coisa que ele lembra é do nome dele, que é Thomas. E ele acorda subindo nesse elevador. Quando o elevador chega no seu destino, ele se vê cercado por diversos meninos, que parece que já vivem lá faz um tempo, naquela clareira, né? Que é o nome daquele lugar. É tipo um lugar aberto, assim. Que começam a contar pra ele como é que funciona o esquema daquele lugar. Eles apresentam pro Thomas a clareira, que é o lugar onde eles ficam, né? O nome do lugar que eles ficam. E que eles não lembram de mais nada da vida deles também, apenas o nome deles. E eles têm apenas duas certezas dentro daquele lugar. A primeira é que a cada 30 dias, um novo menino chega por aquele mesmo elevador em que o Thomas chegou. E a segunda certeza é que aquela clareira, ela fica no meio de um círculo de pedra. Existe uma porta de pedra enorme que ela abre todo dia de dia e fecha todo dia de noite. E quando os meninos passam por aquela porta, existe um labirinto. Então eles passam todos os dias tentando achar a saída daquele labirinto pra que eles possam sair daquele lugar. Essa é a única certeza que eles têm. E é a única certeza que eu vou dar pra vocês também. Mas o que é muito estranho é que existem vários bichos lá dentro desse labirinto também. O Thomas vai acabar descobrindo que ele é muito mais importante nessa história do que ele imagina que ele é. É óbvio que o primeiro livro é só a introdução de toda a história que vai ser desenvolvida. Os outros livros, eles são totalmente diferentes do primeiro. São cenários diferentes, locais diferentes, enfim. Mas pra vocês entenderem um pouco melhor sobre o contexto dessa trilogia, desses três primeiros livros, é que basicamente o mundo foi tomado por uma pandemia. Algumas pessoas contraem, outras pessoas não contraem. Elas viram zumbis, meio que zumbis. No livro eles chamam de cranks, que são pessoas meio irracionais, que de certa forma acabam meio que virando mortos vivos. É uma doença que vai tomando conta do seu cérebro até que você acaba morrendo no final de tudo. E conforme o livro vai se desenvolvendo, a gente vai descobrindo mais segredos sobre essa pandemia. O que fez com que ela fosse solta pro mundo. Quem criou essa pandemia? O que que aconteceu? Quem pode salvar o mundo diante dessa pandemia? É daquele tipo de livro que você lê um capítulo e você fala, não, agora eu vou dormir. Não, só mais um capítulo. Mais um capítulo. E aí você fica, mais um capítulo, mais um capítulo. E você não consegue parar de ler. E como eu disse, tem mais livros que cercam essa história. O outro livro que foi lançado depois desses três livros foi Ordem e Extermínio. Que é um livro que conta antes do Thomas subir pelo elevador. Mas assim, acho que nem fala muito sobre o Thomas. Fala mais sobre os primórdios daquilo, como que aquela pandemia surgiu, entendeu? O começo daquela pandemia. Depois a gente tem um livro que se chama Arquivos, que eu tenho ele aqui no meu box também. Cadê? Eu tenho Ordem e Extermínio aqui, eu não sabia, gente. Aqui ó, Ordem e Extermínio. Eu ainda não li, eu já li. Não li não, não vou ler. Tem o Arquivos, que é esse livro aqui, que ele é bem fininho. Ele é basicamente feito de relatórios de uma instituição, vamos dizer assim. É tipo um lugar de cientistas, sabe? Onde eles fazem pesquisas e tudo mais. Ele é feito basicamente de relatórios das pessoas que trabalham lá no Cruel, que é o nome dessa instituição. Que aparece também nos três primeiros livros e tudo mais. Ela é uma instituição bem importante pro desenvolver da história. E aqui conta essas informações e deixa a gente meio na dúvida de se o Cruel é bom, se o Cruel é mal, o que que ele tá planejando com tudo isso. Enfim, aqui conta um pouco melhor sobre isso. E tem o outro livro, que é o sexto livro, que eu ainda não li, que eu acabei de descobrir. Inclusive, fazendo esse roteiro, eu descobri que existia esse livro, que eu não sabia. Que é o Código da Febre. Esse livro é o livro tão esperado de todo mundo, que todo mundo esperou. Assim, acabou esses livros aqui, todo mundo ficou esperando uma resolução. O que que aconteceu no final. E esse livro é o tão famoso esperado livro, onde a gente descobre mais segredos sobre o Thomas e sobre toda essa trajetória dele. E pelo que estão me dizendo, falaram que esse livro realmente tem muitos segredos que vai, tipo, abrir a nossa mente. Que vai tirar a gente do escuro. E eu tô muito ansiosa pra ler ele. Assim que eu ler esse livro, eu trago ele aqui no canal pra falar pra vocês. E também, eu não sei se vocês sabem, mas esses livros, eles tiveram adaptação pro cinema. Acho que foi em 2014, mais ou menos. Que teve como protagonista o Dylan O'Brien e a Kaya Scodelario. Inclusive, tenho altas histórias pra falar desse negócio de eu conto. Ah, eu vou contar agora. Não é altas histórias não, gente. Uma vez, eu moro em São Paulo, né. Eu tô em Sorocaba agora por causa da quarentena, mas eu moro em São Paulo. Um dia, meus amigos falaram, gente, vai ter... Como é que é? Tipo, a primeira, assim, do livro, do filme de Amazing Runner. Do segundo filme de Amazing Runner. Vai ter, não sei o quê. Vamos lá na Livraria Cultura, que fica lá na Paulista. E vamos ver a Kaya Scodelario. Porque ela ia. E teve gente que entrou lá pra assistir o filme, não sei o quê. Porque se vocês não sabem, a Kaya Scodelario, ela tem família aqui no Brasil. Eu acho que fica até perto aqui de Sorocaba. E ela sabe falar português, não sei o quê. E aí veio ela e o... Putz... Como é que é o nome dele? Ah, veio o Giancarlo Esposito. Ele veio junto com ela e teve a premiere lá. Eles... Todo mundo que tinha os ingressos, né, porque a gente não tinha. Eles assistiram o filme e tudo. Mas foi, tipo, muito emocionante. Vendo a Kaya Scodelario, todo mundo gritando, não sei o quê. E a gente gritando junto. Nem era tão fã dela, mas gritava pacas. E aí, Amazing Runner ganhou uma repercussão. Foi conhecido e tudo mais. Só que aí o filme foi meio que decaindo. Foi meio que perdendo credibilidade com os fãs. Porque eles mudaram muito a história. Eu sei, gente, que no filme, numa adaptação para o cinema, não dá pra ser tudo igual. Eles têm que tirar o máximo de coisas que dá pra tirar. Não sei o quê. Mas o que eu não me conformo é que eles escrevem outra história, às vezes. Eles pegam... Eles falam assim, ah, a cura mortal, ó. Vamos jogar no lixo, vamos escrever outra coisa. Pra que que tem um livro, então, entendeu? Os fãs que estão lendo o livro, que estão falando, putz, nossa, imagina isso no cinema, que legal que vai ser, não sei o quê. Mas não deixa de ser uma saga maravilhosa. Os livros são ótimos. Pega, relê. Eu acho que vou fazer isso, inclusive, porque eu fiquei muito empolgada agora. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa indicação de saga. Eu queria muito falar de Amazing Runner faz muito tempo aqui no canal. Deixa aqui nos comentários se vocês querem vídeo de algum livro que vocês gostam. Espero que a quarentena de vocês esteja sendo leve, divertida. E espero que os meus vídeos estejam ajudando um pouco com isso. Porque essa é a minha intenção aqui nessa quarentena. Não se esqueçam de lavar bem as mãos, passar álcool em gel. E não saiam de casa, gente. Não saiam, por favor. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.